O senhor sabe, eu sou ateu desde criança. E o senhor, quando criança, decidiu ser padre. O que o levou para tomar essa decisão? Olha, era alguma coisa que foi construída no meu interior, que na infância eu percebia muitas coisas bonitas na vida da igreja. Eu tive muitos contatos com pessoas, com irmãs com quem eu estudei na escola, padres com quem eu convivi. E era uma busca constante, mas eu vivi uma vida de uma criança como todas as outras da classe social que eu vivia. Que tinha que ver meu pai trabalhar, minha mãe trabalhar. Meu pai e minha mãe nunca interferiram nisso. Eles sempre respeitaram o caminho que eu fiz. Eu lembro quando eu era pequeno, eu devia ter uns oito, nove anos, eu ia para a missa conventual, às cinco da manhã, eu descia as escadas da casa onde eu morava com o sapato na mão para não fazer barulho para o meu pai não ouvir. E só quando eu chegava na rua que eu punha o sapato. E minha mãe sabia. E eles tinham medo, porque o caminho estava escuro. Mas eu ia para lá e ficava... Eu acho que sempre é uma resposta ao afeto que você recebe, ao amor que você descobre na vida e responde com amor. Agora, é uma resposta, como toda resposta, exigente, difícil, construída. Como qualquer caminho humano, quando você decidiu ser médico, o teu itinerário como médico tem altos e baixos. A vida do padre também tem. Tem solidão, tem incompreensão, tem desafios, tem muitas alegrias. Por exemplo, eu sinto uma alegria imensa de batizar as crianças. De ver centenas de pessoas que eu fiz o casamento. Marca muito na minha vida as crianças com HIV e AIDS. Com quem eu convivi, algumas pessoas perguntam para mim, você não sente falta de ser pai? Eu senti a paternidade tão forte vivendo com essas crianças. Fala do seu trabalho, que pouca gente conhece, porque se passou muito tempo, o seu trabalho com as crianças com AIDS. Então, foi uma coisa interessante, porque, se você lembra, foi quando o Estatuto da Criança e do Adolescente foi aprovado em 1980. Nós tivemos... 1989. Nós tivemos a Constituinte em 1980. Em 1989, foi aprovado o Estatuto da Criança e do Adolescente, que é a lei ordinária do artigo 227 da Constituição. E nós pensávamos que tínhamos que dar uma resposta concreta àquilo que nós acreditávamos. Criança e adolescente, prioridade absoluta. E eu fui procurar quais aqueles que estavam em uma situação pior. E eu me surpreendi muito visitando a antiga unidade da FEBEM Sampaio Viana, no Pacaembu, e vi as crianças com HIV e AIDS, que era a primeira geração de crianças com contaminação vertical. Que ficavam órfãs, porque os pais, em geral, o homem tinha AIDS, infectava a mulher, morriam os dois e ficavam as crianças. As crianças. Com HIV. Com HIV. Convivendo com HIV. As crianças, as mães sabiam que tinham HIV por causa das crianças. Foi a luta toda que aconteceu de que o exame de HIV passou a fazer parte do pré-natal. Foi uma luta muito grande com o Instituto de Infectologia Emílio Ribas, uma médica que o senhor deve conhecer, que a história vai ainda render todas as homenagens a ela, a doutora Marinela Della Negra, que é uma grande infectologista, pesquisadora... Trabalho maravilhoso no Emílio Ribas. Do Emílio Ribas. E toda a equipe do Emílio Ribas, que é uma equipe que precisa ser reconhecida. Então, eu vi aquelas crianças que viviam num quarto fechado, eles viam o mundo pela janela. Todo mundo tinha medo de chegar perto deles. As pessoas que cuidavam deles estavam todas paramentadas, desde pro pé... Tinha um astronauta. Eles não viam o rosto das pessoas. Eles só viam as pessoas sempre de máscaras, com luvas e com aventais até o pé, tudo esterilizado, lidar com os fluidos, com as fezes, a urina deles era um problema. E aí eu disse, vamos fazer uma casa para essas crianças, como o Estatuto da Criança e do Adolescente prevê. Ah, foi uma luta, Drauzio. Eu fui processado, tentaram pôr fogo na Casa Vida duas vezes. Você imagina, envenenaram um cachorro de uma casa vizinha para dizer que tinha sido resíduo da Casa Vida, que tinha matado o cachorro. Foi uma coisa terrível. Mas vivenciar a vida com essas crianças, alimentá-los, ajudá-los a descobrir a vida, a saber que eles eram portadores do HIV, naquela época tão difícil, ir para a escola, e era na administração municipal da prefeita Luísa Herondina que abriu as escolas públicas para receber as crianças com HIV e AIDS, a Terezinha, que trabalhava na APTA. Foi uma descoberta. E como eles foram se descobrindo? Porque eles chegaram na escola e perceberam que as outras crianças não tinham a mesma situação de vida deles. Até eu quero te contar uma história muito engraçada. Um dia eu estava passeando com as crianças na rua e eles viram um gato. E o gato estava bem maltratado. Aí eles foram pegar, e eu com medo da imunidade deles, falei, não, 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 deixa esse gato, porque esse gato deve estar doente. Doente, doente, acendeu uma luzinha na cabeça deles. Eles sabiam, conheciam essa palavra. Falei, esse gato aí precisa ir no médico. Eles, médico, médico, acendeu uma luzinha, eles sabiam o que era. Aí uma menininha me perguntou, o médico do gato é um gato? Que idade ela tinha? Uns sete, oito anos. Falei, não, o médico do gato é uma pessoa. Eu falei, como é que ela vai saber o que o gato tem? Que para mim foi um questionamento. Como é que você é adulto? Vai saber o que eu estou sentindo? O que eu estou sofrendo? O que significava naquele momento, na década de 80, uma criança se descobrir HIV positivo? Percebeu seus coleguinhas morrerem. Você lembra muito quando morreu aquela menina que estava no colégio de São Luís, a cartopase, que foi um impacto a morte daquela menina. E quando a primeira da casa-vida, com sete anos, faleceu, a Fabiana, então aquilo causou um impacto enorme para eles. Nós não tínhamos as medicações, foi toda uma conquista, conseguiu o coquetel. Naquela época, eles tomavam muito a imunogama-globulina. Era caríssima e de pouca utilidade. Aliás, nada tinha utilidade naquela época. E aí que veio o AZT e tantas outras medicações. Então, descobri a vida com eles, as possibilidades, e marcou muito a minha vida a morte de cada um deles. O momento final de cada um. eu tive que ir buscar o corpo de cada um, vestir cada uma daquelas crianças, fazer todo o ritual de despedida de cada um deles. E é interessante, todos eles, na certidão de óbito, declarante, está lá o meu nome, que eu fui o declarante do óbito deles. Mas aquela vida, eu lembro muito que Dom Paulo, quando faleceu a Fabiana, ele estava indo para a Aparecida, numa Romaria. E ele soube que a Fabiana tinha falecido, que nós estávamos sofrendo muito. E eu estava celebrando a missa, esse agora faz poucas semanas, entrou me xingando. Naquele dia, entrou Dom Paulo, de repente, na igreja, e o povo todo levou um susto de ver o cardeal entrando. E ele foi até ali no altar. Aí eu parei para acolher Dom Paulo. E Dom Paulo falou uma coisa muito interessante. Ele disse, o maior teólogo de todos os tempos, conhecido naquele momento, era Urs von Balthasar. E esse grande teólogo disse, se eu encontrar com Deus, eu vou fazer uma pergunta. por que uma criança sofre? E Dom Paulo falou, e todos choravam muito na igreja, e ele disse, a vida não se mede pelos anos de existência, mas pela intensidade. essa criança foi muito amada e amou muito. Aí eu fui acompanhá-la até o carro, e eu estava sofrendo muito, chorando, e aí ele falou para mim, consola esse povo. e aí e aí